Ei, pode parar tudo aí, viu? Não quero mais um serviço de vocês aqui não. Eu tava prestando atenção ali, que até pra pegar um saco de cimento tem que ser de dois. E pra que servem esses dois braços? Poxa, agora pronto. Vou chamar aqui, vem aqui ó. Esses dois mané aí. Isso, dois mané que vai trabalhar. Esse saco aí vem o serviço. Ajudante e pedreiro, viu? Esse aí é pedreiro. Só porque tu tem dois treinos, tu é melhor que eu. Não tem nada a ver. E esse arrugão tá aí, ratarrão, que é preguiçoso. A rosta aí não vai pegar peso, a rosta. Vamos cuidar aqui ó. Importa o tamanho, é o tamanho de tu e não pega um saco de cimento só. Então nós estamos demitindo. Passa lá no escritório, que eu vou fazer a conta de vocês, viu? E eles vão ficar, né? Vão ficar, vou assinar a carteira deles hoje. Tá bom então. O que é vocês não vão ficar? Tô abertando pra falar um negócio pra vocês. Vocês estão fazendo o que aqui mesmo? Nós estamos precisando de emprego. Eu conto a tua conta. Não conto. Sabe quanto tempo nós estamos aqui sem receber? Hã? Dois meses. Não diga isso não. Aquele homem não paga ninguém não. Veaco, tá em cima da gente, não traz merenda e pagamento atrasado. Ele ofereceu dinheiro ali. Mas pega o serviço. Igual veaco. Veaco pega emprestado e não paga. Tu vai acabar de graça para os outros? Hoje é domingo e nós vinha para o serviço. Vamos botar a água da mulher lá. Aquela dizia 50 reais. Fica com o serviço ali, veaco. Fica aí com o serviço de vocês. Tu se vira com o teu serviço ali. Tu se vira. Eu não vou trabalhar. Vamos embora as carnistas. O serviço aqui é nós. Eles pegam o nosso serviço. Se o patrão chegar, nós disse que eles correram do serviço. Foi bom.